Abertura Abertura De brincar Pula, pula, pole, pole Vem rolando sem parar Dá um pulo, vai pra frente De peixinho, vai pra trás Quem quiser brincar com a gente Pode vir, não é demais E lá, e lá, e lá, e aí Oh, oh, oh E lá, e lá, e aí Oh, oh, oh E lá, e lá, e lá, e aí Oh, oh, oh É a turma da Xuxa Que vai dando seu valor E lá, e lá, e aí Oh, oh, oh E lá, e lá, e aí Oh, oh, oh E lá, e lá, e aí Oh, oh, oh É a turma da Xuxa Que vai dando seu valor Tá na hora, tá na hora Tá na hora de brincar Pula, pula, pole, pole Vem rolando sem parar Dá um pulo, vai pra frente De peixinho, vai pra trás Quem quiser brincar com a gente Pode vir, não é demais E lá, e lá, e lá, e aí Oh, oh, oh E lá, e lá, e aí Oh, oh, oh E lá, e lá, e aí Oh, oh, oh É a turma da Xuxa Que vai dando seu valor E lá, e lá, e lá, e aí Oh, oh, oh E lá, e lá, e aí Oh, oh, oh E lá, e lá, e aí Oh, oh, oh É a turma da Xuxa Que vai dando seu valor Son lamentos baixitos Cada hora, cada hora Tá na hora de brincar Pula, pula, corre, corre Sem volar, sem parar Dá um pulo, vai pra frente De peixinho, vai pra trás Quem quiser brincar com a gente Pode ver que é demais É a turma da Xuxa Que vai dando o seu alô É a turma da Xuxa Que vai dando o seu alô E agora somente los papas É a turma da Xuxa Que vai dando o seu alô É a turma da Xuxa Que vai dando o seu alô É a turma da Xuxa Que vai dando o seu amor e já Oh 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 É a cumada xuxa Que vai dando o seu amor e já E vamos mais um monte agora Oh 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 Obrigado.